Música Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo organizando essa casa Eu sei que vocês adoram um lerê lerê da vida, adoram me ver faxinando, arrumando, organizando Eu preciso organizar a casa, hoje não é dia de limpeza, não é dia de faxina É de organização, colocar as coisas no lugar, tem muita coisa pra colocar no lugar E toda semana, na sexta-feira, que tem faxina, que eu deixo tudo prontinho, organizado, bonitinho Eu falo, eu prometo que eu nunca mais vou deixar essa casa bagunçada Mas não dá, gente Na correria do dia a dia, tem dias que eu não consigo arrumar tudo num dia só As coisas vão acontecendo, então assim, acaba que fica sempre coisa acumulada Então hoje eu vou gravar pra vocês organizando a casa E se vocês quiserem, amanhã eu posso gravar um vídeo limpando, aí sim, faxinando Eu tô gravando aqui porque vou ter que fazer a faxina, mas quando a casa está organizada É muito mais fácil de fazer a faxina E minha casa, gente, ela é muito grande, ela tem acho que 220 metros quadrados Então, miga, são quatro banheiros pra limpar, vocês não estão entendendo Se eu deixar tudo pra um dia só, organizar, faxinar, arrumar tudo num dia só Não dá, não dou conta, não dou mesmo Então eu sempre divido, num dia eu organizo, no outro dia eu limpo Então hoje é dia de organizar, colocar as coisas no lugar Vou mostrar pra vocês como que estão os cômodos Quero organizar a casa toda, tá? Tanto aqui embaixo quanto lá em cima E aí, num próximo vídeo, a gente faz uma faxina juntas O que vocês acham? Então é isso, gente, bora lá Vou mostrar pra vocês como que tá aqui, né, meio bagunçado Essa é a realidade, não dá tempo de arrumar sempre Bora lá, sei que na casa de vocês às vezes pode ser assim também E desde já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Vem muita novidade por aí, muita novidade por aí, fica ligado Bom, aqui é a entrada, gente, ó Tem uma plantinha aqui do lado Aqui é a entrada da minha casa Tem quintal, né, mas aqui é a entrada Eu sempre deixo um pano porque os cachorros entram e saem, entram e saem Aí eu deixo pra eles passarem as patinhas aqui Mas, ó, entrando aqui já tem calçado meu Que eu entro, deixo aqui em vez de levar pra lavanderia Pazinha que eu tenho que colocar no quintal Eu tirei lá da lavanderia pra colocar no quintal Coleira de cachorro Equipamento do Bruno pra trabalhar Pano, copo Então assim, eu tô mostrando a realidade mesmo Tá? O móvel tá com pó Ele é um móvel preto Mas, como eu falei, hoje não é dia de limpeza Então eu não vou tirar o pó hoje Vou guardar o meu batom que tá aqui Aqui também não tá tão bagunçado Mas tem uma sacola de praia que eu acho que eu vou desfazer Porque eu acabei não indo na praia no final de semana Arrumar isso daqui A sala tá assim Então não tá tão bagunçada Mas tem muito pelo Eu vou ter que dar uma batida nesse sofá Porque dona Pérola acha que é dona do mundo Olha o tanto de pelo que fica no sofá Ela tá soltando muito pelo A gente vai mandar ela tosar Os dois, né? Na verdade, não só ela Organizar aqui Aqui Enfim Não tem tanta coisa pra fazer aqui na sala Porque não tá tão bagunçada Recolher potinho de ração Recolher o chinelo do Bruno E aqui tem um banheirinho Mas o banheirinho tá de boa Não tem nada demais nele Na verdade, assim Eu não sei se eu guardo Porque eu sempre deixo um protetor aqui embaixo Porque às vezes Quando eu lavo meu rosto nesse banheiro Eu já passo protetor Então eu acabo deixando um aqui de manhã, sabe? Potinho de água dos cachorros Que eu sempre deixo um aqui no banheiro pra eles Porque aqui é fresquinho Então a água fica sempre fresquinha Nossa, gente Eu já tô suando Porque eu tava lavando o quintal Antes de começar a falar com vocês Pra já deixar o quintal limpo, né? Porque como tinha xixi Eu não gosto de deixar sujo Pro dia seguinte, não Então hoje já limpei o quintal E aí a gente vai pra cozinha Mas depois eu mostro Então agora a gente vai focar na sala Não vou passear, meu amor Eu vou guardar Não Ô pecado Só De quem é esse? De quem é? Vai, é seu Baby, let it come to you Every soul Every season Lives outside a status quo If we stop believing We're meant to be Expanding our abilities If the passion's gone We're doing it wrong Baby, you and I Baby, you and I Should start living now With the whole world at our feet We could stay or we could be Bom, gente A sala já consegui organizar Então começando por aqui Guardei as coisas Tadinhos Vocês viram que eu peguei a coleira Eles acharam que era pra ir passear Tadinhos Olha lá Aí aqui já organizei Eu bati os pelos que tinha no sofá Bati com a almofada e tal Então depois acho que eu só vou passar um aspirador nesse tapete Pra tirar o pelo mesmo pra amanhã Mas já ajuda super, ó Nem que fica mais pelo no sofá Porque quando eu deito A pérola sempre deita junto E ela tá soltando muito pelo E aí eu acabei batendo o pelo do sofá Pelo menos pra dar uma amenizada Ela tá brincando aqui com o brinquedinho Ah, só ficou esse aqui fora do lugar, ó Isso daqui Vou pôr aqui Uma almofadinha Aqui as coisas tá normal O controle tá carregando Os fotolivros e tal Isso aqui eu posso jogar fora Não tinha visto Liguei o ventilador Porque tá muito, muito, muito calor Aqui eu já arrumei as coisas também Só que tem coisas que tem que levar pra cima Daí eu deixo na escada Quando eu subir Aí eu levo Então eu já sei que o que tá na escada Precisa subir Aí guardei aqui Essa gradinha fica aqui mesmo, tá? É aqui que a gente deixa Agora vamos pra cozinha, gente Entrando aqui na cozinha, gente Eu tenho minha garrafinha de água De dois litros Que eu tento tomar por dia Mas não tô conseguindo tomar tudo Aqui eu tenho roupa seca Na verdade essa roupa eu lavei Só que é pra doar É roupa do Bruno Que ele separou pra doação Mas daí pra não doar com cheiro de guardado Eu lavei Então eu tenho que dobrar Guardar pra doação Aqui são roupa íntima minha Embaixo ali, ó Que eu tenho que levar pra cima também Então aqui eu tenho que guardar Que são roupas Eu recolho lá do varal E deixo nas cadeiras, né? Bem sem vergonha Aqui tem que organizar também Tesoura fora do lugar, etc A minha pia nem se fala Mas eu vou deixar ela por último, eu acho Porque como eu falei Eu não vou limpar nada agora Eu vou limpar só depois Então eu vou organizar tudo O meu trabalho é lavar a louça Do Bruno é guardar Então sempre que tem louça limpa É ele que guarda Mas hoje o Bruno saiu cedo Pra trabalhar fora de casa E não voltou ainda Então acabou que ele não conseguiu guardar a louça Não tem problema Se der tempo eu guardo Se não ele guarda à noite E aí à noite eu lavo a louça também Então assim Vou organizar aqui Deixar organizada essa louça Mas não é prioridade Não vou lavar agora, tá bom? Se sobrar tempo depois Quando a gente finalizar o vídeo Eu venho e lavo Porque eu sempre lavo a louça à noite Deixo a pia limpinha de noite Com a louça escorrendo E de manhã o Bruno guarda Então é assim que a gente funciona aqui em casa Como não deu dele guardar Deixou aqui, não tem problema Então aqui o fogão também Tem coisa pra guardar Arroz E aqui tem a lavanderia Que tá bem bagunçada também Tem as toalhas Que eu dei banho de Banho na pérola ontem Eu só consigo só Ontem eu tava sozinha também Então ontem eu só consegui dar banho na pérola Não consegui dar no canela Então vou ver se eu dou banho no canela Hoje ou amanhã Que aí eu dou um de cada vez Quando eu tô sozinha Quando o Bruno tá junto Ele me ajuda Então eu dou banho nos dois E o Bruno seca os dois Então a toalhinha de pérola aqui Tem que recolher essas toalhas aqui Que já estão secas Guardar balde Tem calçados pra lavar E tem calçados pra guardar Então também vou organizar ali E é isso, gente Baguncinha por aqui Mas vamos lá que vai dar tudo certo Tchau, tchau, tchau Gente, poupei o Bruno de guardar a louça, mas eu vou lavar. Tem pouca louça e aí se eu não lavar, vou ficar com aquela sensação de que a cozinha não tá boa, sabe? Realmente não vai tá, né? Porque vai tá com a louça suja. Então não tava nos planos lavar as coisas, eu ia deixar pro final. Mas já vou lavar essa louça, deixo escorrendo e depois quando o Bruno chega ele guarda pra mim. Tchau! 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 Cozinha pronta, graças a Deus. Aqui minha garrafinha de água, vou encher ela, que tá no final. E aí, gente, troquei a toalha de mesa. Eu não ia trocar, eu sempre troco no dia da faxina, que no caso vai ser amanhã. Mas eu tinha derramado o suco, ela não sei se vocês viram, mas ela tava com uma mancha rosa de suco de cranberry. E aí tava feio pra caramba, então já tirei, já coloquei lá no cesto, coloquei uma toalha nova. Que inclusive tirei do varal. Gente, eu não passo toalha não, tá? Vai ficar assim mesmo. Aí aqui eu organizei também, deixei o grill, os remédios que eu tomo, o bolinho que a gente toma café da manhã. Lavei a louça, eu sempre deixo uma toalhinha aqui estendida, porque quando tem muita louça eu acabo deixando escorrer aqui também. Mas ó, tá tudo em ordem. Inclusive fui até dar picolé pros cachorros, ó. Eu faço picolé de fruta natural, manga e água. E aí eu dou pra eles, posso mostrar pra vocês no próximo vlog. Aqui tudo em ordem também, tem que limpar o fogão, mas eu vou limpar amanhã. Ele tá sujinho assim, mas tudo bem, pelo menos tá tudo em ordem. E a lavanderia também tá tudo em ordem. Acabei de trocar o saco do lixo. Não tava tão cheio, mas tava fedido e eu não gosto. Eu deixei aqui, ó, por quê? Deixa eu explicar. Mas deixa eu antes mostrar como é que ficou. Coloquei os calçados que eu tenho que lavar aqui, chinelinho, rasteira e tal. Aqui outro potinho de água pros cachorros, porque é muito calor, então a gente deixa muita água pra eles. Tem lá no quintal, tem dentro do banheiro e tem aqui na lavanderia água pra eles. Esses panos aqui estão sujos, eu vou lavar. Só que eu coloquei bater as toalhas de banho, que eu dei banho na pérola, coloquei bater no Rápido 30. Então quando tirar aqui, aí eu coloco. Aqui atrás também tá tudo em ordem. Quem já fez um xixi? Adivinha? Adivinha? Quem já fez um xixi no quintal que eu tinha acabado de limpar? Recolhi as toalhas e já levei pra cima as de banho e tal. E já dobrei aqui as de cozinha. Tô só o pó, olha meu cabelo, que horror. Mas deixa eu contar pra vocês por que, por que que eu tenho que deixar o lixo aqui um tempo. Aqui na nossa rua, o caminhão do lixo, ele passa 8 da noite. E aí pra não deixar um monte de lixo ali na rua o dia inteiro, e aí passar cachorro, abrir o lixo, fazer aquela meleca, aqui na rua a gente tem como regra colocar o lixo lá na rua pro lixeiro pegar só a partir das 6 da tarde. Então a partir das 6 a gente pode colocar o lixo lá fora pro lixeiro levar às 8. Enquanto não chega às 6 da tarde, eu não vou colocar o lixo lá, porque às vezes passa cachorrinho, fica fuçando no lixo, abre o pacote. E além de comer coisa ruim, que eu não acho certo, tadinhos, né? Comem coisa estragada, comem coisa que é lixo. Faz uma bagunça na frente de casa, o lixeiro não consegue levar o lixo inteiro porque tá todo aberto, enfim. Aí a gente tem essa regra de levar então o saco só depois da I6. Então por enquanto vai ficar aqui o saco até dar 6 horas eu poder levar lá no lixeiro. E gente, ó meu cabelinho, não ajeita. Então o primeiro andar tá ok. Vamos subir para o segundo andar. Ai, não acabou. Tá só na metade. Tchau. 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 Tchau.